Autos e Comercial se enfrentaram. Pâmela Maranhão traz os detalhes. O Autos recebeu o Comercial no estádio Albertão, em partida em que os dois lados se viam pressionados. O Jacaré vinha de derrota no meio da semana diante o River, e o Comercial anotava duas derrotas em dois jogos na competição. Aos 10 minutos, em jogada ensaiada em cobrança de escanteio, a bola sobra livre para o William Fazendinha bater rasteiro e abrir o placar. Dois minutos depois, sai o segundo gol do Jacaré. Dessa vez com o Ian Felipe, em boa tabela com o William Fazendinha. O terceiro gol do camisa 11, que figura entre os artilheiros do campeonato piauiense. A gente fica feliz, a gente vem trabalhando para ajudar a equipe com gols, e graças a Deus estou podendo ajudar a equipe com gols, e que daqui para frente possa melhorar. Aos 42 minutos, ainda da primeira etapa, o Comercial ameaçou o Autos pela primeira vez, em boa chegada pela esquerda com o Raniel, mas o lateral rômulo do Autos aparece para fazer o corte. Após quatro rodadas, a equipe do Autos tem um empate, uma derrota e duas vitórias dentro do campeonato piauiense. E o resultado, diante o Comercial, apesar de não ter convencido, traz um pouco mais de tranquilidade para o decorrer do trabalho, já que colocou a equipe do Autos na ponta da tabela. A gente relaxou um pouco, eu cobrei no intervalo, que poderia ter virado o primeiro tempo com mais gols, o próprio torcedor estava cobrando isso. O nosso time está ainda em amadurecimento, não é um time tão forte quanto o nosso time na Série C, ainda vai melhorar. O momento auge do segundo tempo aconteceu na reta final, após pênalti cometido pelo lateral Raul, a favor do Comercial. A penalidade foi bastante questionada, mas não teve jeito. E na hora da cobrança, o camisa 9, Daniel, parou em bela defesa do goleiro Lucas Ferreira. Graças a Deus eu fui abençoado ali, e ajudou a equipe, mais um jogo sem tomar gol, e a gente dá sequência no trabalho. Em cenários diferentes, as duas equipes voltam a campo no próximo domingo. O líder Autos visita o 4 de julho, em Piripiri, e o Comercial faz o duelo dos desesperados contra a parte de baixo da tabela, diante o Coriçabá, em Floriano. E no jogo da transmissão da TV Cidade Verde, 0x0, Dítimo de Castro. Boa tarde para você. Boa tarde, Thiago, torcida em Piauí, esse 0x0, o jogo foi em Piripiri, entre o 4 de julho e o Coriçabá, em Floriano. Na terra de Nossa Senhora dos Remédios. Começo lateral cobrado para a área, vem o chute direto para fora! Com a perna esquerda, ele faz o cruzamento fechado, vai direto para o gol, opa, soltou o Matheus, se atrapalhou, se recuperou, a bola vai entrando, tira a defesa do Coriçabá. Coriçabá, essa bola vai saindo devagarinho para escanteio. Vem 4 de julho, lançamento longo, boa, a bola sai do gol, o Matheus teve que sair da área, o Matheus, para impedir ali a chegada do Capa. Vem cruzamento na área, passa por todo mundo, bola perigosa, a cabeçada para fora! É, vamos lá ver como é que ficou a classificação, Didi? É, porque também tivemos em Panaíba o empate de 2x2 entre River e Panaíba. Altos, 13 pontos, aí estão somados uns pontos que o Tribunal de Justiça Esportiva mandou a Federação botar. 6 pontos para todo mundo. Com o Ferroviário. Na minha classificação mesmo, não tem esses 6 pontos não, não houve jogo. É, eles entendem lá que foi W.O., né? Então, para você, qualquer dúvida que você tiver, tire 6 pontos de cada um. Aí você vai saber quanto foi que eles conquistaram em campo. É, com os 6, Altos tem 13, o Fluminense 13, Altos tem o melhor saldo de gols. Panaíba 12, River e 4 de julho com 11, o River tem o melhor saldo. Corinto e Sabá 7 pontos. E o comercial que não ganhou nenhum jogo e não marcou nenhum gol, tem 6 pontos. Tem os 6, que a Justiça deu. É. Muito bem. Mas é o lanterna para todos os efeitos, o comercial. Bom, esse é o campeonato piauiense. Agora, Dízimo, vamos falar também de Copa do Nordeste, que movimentou o Teresina no fim de semana. É, começou a Copa dos Clássicos e com a TV Cidade Verde presente. Aqui em Teresina, nós tivemos a estreia do Fluminense. Jogou no estádio Lindolfo Monteiro com o CSA de Maceió. O resultado não foi aquilo que a torcida desejava, que a diretoria, jogadores, foram nós. Porque não houve a vitória. Mas é para se entender também que o CSA é um time dos bons da Série B do Campeonato Brasileiro. Andou para chegar na Série A. Então, é um time que tem um padrão bem acima dos nossos na atualidade do futebol nordestino. Pode se considerar, então, um empate como um resultado positivo? É, não foi tão ruim assim, não. Apesar de ter jogado em casa, né? Mas pelo valor do adversário, é um pontozinho que interessa, evidentemente, na classificação do Fluminense no final de tudo isso aí. Zero a zero. Com poucos lances, inclusive, nas duas áreas durante a partida do estádio Lindolfo Monteiro no sábado à tarde. E também ainda considerar o fato que o Fluminense teve uma semana bem apertada. No espaço de uma semana, ele viajou para jogar em Pedro II, depois viajou de novo para jogar em Panaíba e aí jogou aqui. Então, foram três partidas no espaço de uma semana e com duas viagens aqui dentro do estádio. Desgasta bastante o time, né? Desgasta bastante. Mas nós tivemos também, pela Copa do Nordeste, Dídimo, Fortaleza e Campinense. É. Com transmissão aqui da TV Cidade Verde. Nessa partida teve gol. Aí tivemos bola da rede. 2 a 0 para o time do Fortaleza. Quem sabe chega agora com o Hércules na batida. Tá fazendo o que, torcedor? Gol! Do Fortaleza! Olha a chegada do Fortaleza dentro da área para Silvio Romero! Que passa! Que passa! Tá fazendo o que, torcedor? Gol! Do Fortaleza! A batida dentro da área foi do argentino, Silvio Romero. Como é que fica a classificação, Dídimo? Vamos dar uma olhada nisso aí. No grupo A, Ferroviário, ganhou do Ceará de 3 a 0. Foi surpreendente. Olha só. Isso aí. Ferroviário e Fortaleza e mais o esporte, o CRB de Maceió e o Sampaio, que ganhou do Bahia. Por 1 a 0, 3 pontos. Vitória da Bahia, Fluminense, com 1 ponto e 0 para o Atlético de Alagoinhas, na Bahia. No grupo B, Máutico, com 3 Santa Cruz e CSA, 1 ponto. Bahia, Sergipe, ABC, Campinense e Ceará, 0 pontos. Quase todo mundo perdeu no grupo B, né? É isso. E já voltando ao campeonato piauiense, no meio de semana o Fluminense jogou em Parnaíba. Foi 2 a 2 com o Parnaíba. Os dirigentes do Parnaíba reclamaram a besta da arbitragem. Inclusive, chegaram até a ventilar a possibilidade de arbitragem de fora. O Parnaíba teria sido muito prejudicado pelo Antônio Dibbi, que foi o árbitro. Ontem, já quem reclamou da arbitragem foi o River. Foi 2 a 2 em Parnaíba também. O técnico do River, Gerson Guzmão, lamentou a arbitragem e chegou a dizer que é por isso que o futebol piauiense não vai para frente. Ele acha que o River foi muito prejudicado em dois lances que resultaram em gols e na expulsão de Darlan aos 25 minutos do segundo tempo. A opinião do técnico do River, eu não vi o jogo. Acompanhei a transmissão aqui da nossa Rádio Cidade Verde com a Rádio Cidade de Parnaíba. Bom, há alguma manifestação por parte da federação por conta disso? Não, a federação não disse nada a respeito. Muito bem. Foi o árbitro de ontem em Parnaíba. É isso, Didmo? É isso aí. Obrigado pela participação nessa segunda-feira, Didmo, trazendo tudo que foi destaque no futebol aqui no Piauí. Obrigado, Didmo. Até a próxima. Tchau.